E é interessante a gente colocar isso aqui porque muito foi comemorada essa independência do Banco Central e a gente está tendo aqui perto de nós e consigo enxergar claramente nessa semana que não é bem assim. Que essa independência acaba sendo muito vinculada a ser um cargo público e a ser a indicação do governo. Se fosse independente de fato, não era o presidente que indicava o presidente do Banco Central. Quando isso acontece, já existe um interesse. Já existe ali uma pessoa que quer agradar o seu patrão para se manter ali no cargo por mais tempo, até porque o cargo tem prazo. Não é fácil. E se ele não quiser, se ele, ah, não vou jogar com o governo da vez, eu não quero, a pressão vai ser gigante. A pressão do governante, do executivo em cima dele vai ser enorme. E aí com isso vem também o mercado financeiro. Imagina, por exemplo, o Trump, alguém que tem um populismo forte falando, olha, e o Trump fazia muito isso com o Jay Powell, né? O Jay Powell está aí subindo juros no meu mandato em 2018, 2019. Quando o Powell tentou subir juros, deixa eu dar uma dica importante. Você precisa urgentemente de conhecimento. Você precisa urgentemente estar atualizado com notícias e informações de verdade. E não as notícias e informações que são vinculadas nos sites financeiros, nos portais que querem que você invista o seu dinheiro, que você compre aquele ativo, compre aquela ação. Isso pode te deixar sendo o bobo da sala. Não seja o bobo da sala adquirindo conhecimento de verdade, entendendo como funcionam as flutuações do mercado e percebendo de fato quais são as oportunidades e ciladas do mercado financeiro. É assim que você ganha dinheiro. E para isso, meu amigo, você tem que estar na minha comunidade, na Liga Lion. Na Liga Lion, os Lions estão todos os dias recebendo, através do aplicativo da Trade for Life, um aplicativo que você instala no seu celular, onde eu tenho muito mais liberdade que aqui nas redes sociais. E lá todos os dias eu estou distribuindo informação, conhecimento, análises em vídeo sobre ativos importantes do mercado. E aí você tem informação verdadeira de alguém independente que não quer que você caia na cilada, que você use a sua corretagem lá para que outros ganhem e não você. Então, vem para a Liga Lion, é uma assinatura anual, tem uma oferta especial nesse momento, você encontra o link para fazer a sua assinatura na descrição desse vídeo. Dá uma pausa aqui no vídeo, vai lá, faz a sua assinatura, porque senão você vai esquecer. Aí depois você despausa o vídeo e continua assistindo o conteúdo. Beleza? Pela primeira vez, o Trump atacou ele o tempo inteiro. E foi muito difícil ele manter os juros altos por muito tempo, porque a economia começou a desgringolar, o mercado de ações passou a cair, ele vai assumir a bronca? Você vai assumir a bronca de uma crise financeira, de uma crise econômica? Por exemplo, te falar, olha aí. Não, vou sair dessa, cara. É melhor eu cortar os juros aqui e agradar o cara. E olha o que aconteceu. O Trump perdeu, o Biden entrou e ele se foi mantido no cargo. Por isso que ele também vai jogar junto com o Biden esse ano, porque ele quer ser mantido no cargo no final. Acho muito difícil que o Trump reindique o Powell mais uma vez. Muito difícil. Acho que o Trump vai vir querendo mudar tudo. O Powell sabe disso. É por isso que o Powell vai ajudar muito mais o Biden esse ano. Então, são homens de poder. Então, são homens de poder. São homens que têm interesses próprios nessa questão. Isso é política. E por isso que a independência do Banco Central não é tão independente assim. Que bom que você chegou até aqui. Tasca o like maroto aí no vídeo. Compartilhe esse conteúdo com aquele seu amigo que você acredita que precisa dessa informação no grupo de WhatsApp da sua família. Se inscreve também no canal. É importante que você também se inscreva no canal. E fica a dica importante, hein? Para você que quer prosperar nesse ano de inflação, o 2024 vai ser o ano da inflação global, cara. E você pode prosperar nesse cenário investindo no ouro. O ouro que é o rei dos superativos e que se beneficia desse cenário há milênios. Quer saber como você pode investir? Quer conhecer um pouco mais sobre esse mercado? Sobre ouro físico, fundos de ouro, ETFs e até ações de mineradoras de ouro e prata? Você encontra o meu e-book Ouro, o rei dos superativos aqui na descrição desse vídeo com um preço super acessível. Então vai lá, garante o seu e-book para que você prospere antes de que seja tarde demais. Até a próxima.